Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Patrícia Oliveira, do canal Brincando e Aprendendo PS. A leitura de hoje foi escrita por Mel Duarte, ilustrado por Laysa Morena. A descoberta do Adriel. Vamos ouvir? Oi, eu sou o Adriel. Tenho 13 anos e amo ler. Peguei gosto porque, desde pequenino, minha mãe e minha tia liam histórias para mim e me diziam Adriel, quem lê nunca está sozinho. E é verdade. Vou te contar um segredo. Quando leio, sou capaz de ser tudo o que eu quiser. E ainda posso viajar para vários lugares de uma só vez. Já me disseram que os livros dão superpoderes e estou tentando descobrir qual é o meu. Por meio da leitura, tenho aprendido tanto que resolvi compartilhar com o mundo. Então, criei um espaço na internet para incentivar crianças a gostarem de ler. Estava dando certo. Até que fui surpreendido. Pessoas malvadas ficaram irritadas comigo por causa da cor da minha pele. Elas diziam que gente como eu não sabe ler. Como pode? Minha família sempre me falou que nossa raça é linda e nunca duvidei disso. Nesse momento, eu entendi o que era o racismo. Naquela noite, não quis nem ler. Fui dormir triste e tive um sonho enigmático. Eu estava deitado aos pés de um baobá quando, de repente, apareceu um homem bem mais velhinho, com a pele mais preta que a minha que dizia. Adriel, você não está sozinho. Sua cor é ancestralidade. E o que define quem somos são nossas atitudes. Siga seu caminho e lembre-se do que aprendeu nos livros. O conhecimento é como um jardim. Se não for cultivado, não pode ser colhido. Quando acordei, me senti melhor. Voltei à página e, com a ajuda da minha mãe, respondi aos ataques com educação e avisei. Racismo aqui não. Tanta gente me apoiou. Foi incrível. Minha história saiu até no jornal e eu ganhei um montão de livros. Depois disso, descobri. Meu super poder é o conhecimento. E os livros são o remédio para curar qualquer tipo de preconceito. E aí, gostaram da história do Adriel? Espero que tenham gostado. Compartilhe o vídeo para que mais crianças possam ouvir a história. Se inscreva no canal, deixe o seu like. Beijos e até a próxima!